E aí motoristas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para o vídeo de hoje eu decidi gravar um tutorial completo do aplicativo WEEZY. Então como tem bastante função aí no aplicativo, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu vou deixar na descrição tudo separado em capítulos. Então se você está procurando alguma parte específica do aplicativo WEEZY, é só olhar aí nos capítulos que vai ter tudo separadinho para você achar o que você procura. Beleza? Mas de uma forma geral eu quero mostrar tudo o que eu consegui do aplicativo. Tirar o maior número de dúvidas possível de cada um de vocês. Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Campinas. E nesse canal eu tento sempre trazer dicas e tutoriais para ajudar no seu dia a dia de trabalho e ainda ajudar você a aumentar seu faturamento. Então já se inscreve aqui no canal, vamos chegar juntos aos 3 mil inscritos. Beleza? Então é isso. Sem mais, bora lá para o vídeo, meus amigos. Valeu! Então bora começar com o nosso tutorial aqui, abrindo o aplicativo WEEZY. Então essa aí é a tela inicial do aplicativo. Começando por esse menu aqui de cima, a gente vai abrir essa tela e aqui a gente consegue ver o nosso perfil. Então guia Uber é o nome, né? Vocês podem ver que eu tenho 17 mil pontos. Nome de usuário, juntou-se há um ano atrás. Esse bonequinho aparece para outros motoristas no mapa, a gente já vai ver isso. A não ser que você fique invisível. Caso você clique aqui em ficar invisível, você não consegue reportar coisas que estão na via e ninguém consegue te ver também. Eu gosto de ficar visível, beleza? Aí aqui mais para baixo a gente tem conquistas. Conquistas nada mais é do que cada informação que você coloca lá no aplicativo, o aplicativo vai totalizando isso. Então aqui vocês podem reparar que você consegue ir subindo de nível. No meu outro celular eu já sou esse último nível aqui. Mas isso aqui é como eu falei, galera. Só vai fazer você ter mais credibilidade no aplicativo, beleza? Isso não é tão importante. Descendo aqui a gente tem conta e login. Então aqui você pode mudar o seu nome, né? Você coloca o nome que você quer aí. Se você clica aqui você consegue colocar uma foto. Aí você pode pôr um e-mail. Nome de usuário. Nesse nome de usuário aqui que as pessoas vão te ver, tá? Os motoristas que estiverem próximo a você conseguem ver. No meu caso está o Weezer aqui. Não tem nenhum nome de usuário. Esse nome completo é só dados da conta, né? Nome de usuário é aqui. Se você mudar esse nome aqui, outros motoristas vão ver o seu nome, beleza? Aí aqui a gente tem senha, né? Que é para você conseguir travar aí o seu aplicativo para ninguém conseguir entrar, né? Aí aqui você consegue sair do aplicativo e excluir a sua conta. Então, para isso que serve esse menuzinho, conta e login. Casa e trabalho, galera. Você pode deixar configurado no aplicativo o endereço da sua casa. No caso aqui eu deixo o endereço próximo de casa, tá? Que é a praça do Itajaí. Fica uma rua para trás aqui de casa. Então eu coloco aqui. Quando eu quero ir embora, eu só coloco lá. Casa. Ele já vai me mandar para a praça do Itajaí. Você também consegue deixar o endereço para o trabalho. Mesma coisa, quando você for para o seu trabalho, você só clica em trabalho e não precisa ficar digitando o endereço. Beleza? Mais para baixo aqui a gente tem humor. Esse humor nada mais é do que alguns emojis aí, né? Deixa eu tentar focar aqui para vocês. Olha lá. São alguns emojis que se você escolhe um deles, outros motoristas vão ver esse emoji que você escolheu. Então, o que vai mudar, daqui a pouco vocês já vão ver onde entra esse emoji. Beleza? Vocês viram que eu escolhi um outro aqui. E é isso. Ah, tá. E aqui nas configurações. Essas configurações tem bastante coisa aqui para a gente ver. Então vamos começar pelo geral. Bom, então primeiramente a gente tem aqui o idioma, né? Unidade de distância. Você pode deixar em milha ou em km. Obviamente eu deixo em km. Milhas é unidade de medida de distância de outros países aí, né? Mas você pode deixar em milhas também. Percurso sugerido. Aqui, pessoal, ele vai mostrar... Olha lá. Receba percursos sugeridos com base na sua rotina diária. Locais salvos e locais recentes. Então, conforme você vai usando o aplicativo para frequentar restaurantes, ele vai te mostrar outros restaurantes. Você frequenta academias, ele vai te mostrar outras academias. E essa última opção, receber atualizações de trânsito. Receba notificações sobre atraso de trânsito e vias interditadas em seus percursos sugeridos. Isso aí eu deixo sempre habilitado, tá? A gente já vai ver o porquê que isso é importante, beleza? Então aqui, atualizar mapa da minha área. O que significa isso? Ele vai atualizar o mapa da sua área. Geralmente, ele atualiza sozinho, tá? Eu nunca atualizei de forma manual. Não tem necessidade, beleza? A gente tem personalização de anúncios. Você deixa habilitada a opção de personalizar anúncios. Ele vai mandar anúncios baseado no que você gosta e no que você frequenta. Isso daí também não muda nada, tá, pessoal? Impedir autobloqueio. Quando você está usando o mapa, se você fica muito tempo sem clicar na tela, alguns celulares são configurados para fechar o aplicativo. Se você deixar habilitado isso aqui, isso aqui não vai acontecer. Você pode ficar o tempo que você quiser navegando com o mapa aberto e ele não vai fechar, tá? Ele vai continuar sempre aberto. Manter o Easy no topo. Você deixa habilitado isso daqui. Quando seu celular toca, o mapa não sai da tela. Mesmo que você atenda a ligação, o mapa vai continuar na tela. Então, isso aqui é opcional. Eu deixo desligado, mas você pode deixar ligado aí. Porque aí, quando tocar seu celular, o mapa vai continuar na tela, mesmo que você atenda a ligação, beleza? Então, o nosso segundo item aqui no menu de configurações é a exibição de mapa. Então, vamos lá. Modo noturno. O meu está ativo. Se você deixa desativado, o mapa vai ficar branco. E todos os menus vão ficar brancos. Opa! Se você deixa apenas à noite, quando, depois das 6, 7 horas da noite, vai ficar tudo preto. Mesma configuração do celular, é porque tem gente que deixa o modo escuro no celular e tem gente que deixa o modo branco. Eu gosto de deixar sempre o modo escuro, tá, pessoal? Isso aqui ajuda a economizar bateria, porque tem menos brilho na tela, fica mais discreto. Principalmente para quem é motorista de aplicativo, eu aconselho você usar o modo noturno, beleza? Então, visualização do mapa, a gente pode deixar 3D, 2D ou automático. O meu sempre fica no automático. Fixar norte para cima. Quando você ativa essa opção, se você deixa ativo essa opção, o mapa sempre vai ficar parado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O mapa sempre vai ficar parado. E quando você faz as curvas aqui nas ruas, o que muda é sua seta. Porque o mapa sempre vai ficar virado para o norte. Caso você desabilite aquela opção, o que vai ficar sempre para cima é a sua seta. E aí o mapa que vai virando conforme você faz as curvas. A seta vai ficar sempre para cima. Gosto de deixar desabilitada essa opção, beleza? Zoom automático eu também gosto de deixar ativo, porque na hora que vai começar o percurso, ele já busca o zoom na sua setinha lá do mapa. Então, vale a pena deixar esse, beleza? Tipo padrão são de editores de mapa. Isso aí é para quem trabalha com isso, né? Que fica vendo as ruas e atualizando aí os mapas, né? No caso a gente vai usar o padrão, beleza? Ícone do veículo. Então aqui a gente pode escolher qual emojizinho que a gente quer para aparecer durante a navegação. Eu aconselho vocês deixarem sempre aqui na seta, porque como ela é triangular, você consegue ver exatamente a direção que ela está indo. No caso aqui dos outros, como é quadradinho, às vezes pode te atrapalhar um pouco dessa maneira. Mas você consegue escolher vários tipos de carrinhos aqui para deixar na navegação. Eu aconselho você deixar sempre a seta. Exibir no mapa, alertas. Então aqui você consegue configurar tudo o que você quer que apareça no seu mapa. Por exemplo, radares, radar semafórico, passagem de nível. Tudo o que pode ter na via vai notificar para você automaticamente. Mas, suponhamos que, por exemplo, você não quer que apareça passagem de nível. Então você clica nela e desabilita. E você pode tirar até o alerta também de quando você está dirigindo. Deixa eu tentar focar aqui. Você consegue tirar o alerta também. Basta desabilitar essa opção. No meu caso, eu deixo tudo ativo, porque quanto mais informações do trânsito, melhor, né pessoal? Então, nessa parte de alertas aqui, você consegue personalizar para aparecer somente o que você queira no seu mapa, tá? Mostrar o Weezers. Essa próxima opção aqui. Então isso aqui faz com que mostre se tem outros motoristas usando o aplicativo da Weezer próximo de você. Então, se você habilita... Vamos ver se tem alguém perto aqui. Pessoal, só para mostrar para vocês. Está vendo que está aí atualizando áreas do mapa? Foi porque agora há pouco eu cliquei lá para atualizar o mapa, tá? Senão não estaria assim. Bom, enfim, olha aqui. Está vendo esses emojis aqui? São outros motoristas que estão aqui por perto usando o aplicativo. Está vendo? É o emojizinho que eles escolheram. Olha, tem um outro aqui também, olha, com emojizinho diferente. Vocês conseguem ver aí? Então, aquele bonequinho que a gente escolheu, nesse momento, vai estar aparecendo também para outros motoristas. Então, na parte que você muda o emoji, é para essa parte aí, para você aparecer para outros motoristas, beleza? Então, mostrar o trânsito aqui na próxima opção compensa muito, né? Você deixar habilitado aí, porque o nome já fala, né? Ele vai te mostrar o trânsito que tem no percurso que você vai fazer. Então, essa é uma das principais funções do aplicativo. Então, não tem porquê deixar desabilitado, beleza? Próxima opção aqui, velocímetro no mapa. Quando você está andando, usando o aplicativo, ele mostra a velocidade que você está. E se caso você passa do limite, ele te avisa. Então, a primeira opção aqui, mostrar no mapa, eu deixo sempre ativo. Mostrar limite de velocidade, eu deixei a opção, quando eu estiver acima do limite, ele me mostra qual é o limite da via. Mas você pode deixar sempre ativo, então ele sempre vai mostrar quanto você pode andar naquela via. Ou você pode também não exibir. Vai de vocês aí. Velocidade máxima, você pode configurar isso aqui para quando ele ter que te avisar que você está acima do limite. Então, eu coloco no limite da via, né? Por exemplo, se a via é 50, se eu passei de 50, ele já me avisa. Mas você pode configurar 5 km acima do limite, 10 km, 20 km acima do limite. Ou em porcentagem, 5% acima do limite, até 15% acima do limite. Então, vai de cada um aí decidir qual é a melhor, beleza? Então, aqui, alertar quando ultrapassar, se você deixa habilitado isso aqui. Quando você passa do limite da via, ele vai te mandar um alerta. No caso, o que eu escolhi aqui é só para ele me mostrar, entendeu? Fica uma bolinha lá mostrando a velocidade que eu estou, mas ele não emite alerta nenhum. Se você habilitar essa opção, ele, além de mostrar para você a bolinha, ele ainda te manda um alerta, beleza? Esse foi o menu de exibição de mapa. Próximo menu, voz e som. Pessoal, eu particularmente deixo tudo desativado. Eu não gosto de ficar ouvindo, vira à direita, vira à esquerda. Mas, se você deixa desativado, não vai aparecer mais nada. Se você deixar ativado aqui, a voz do Easy vai te falar tudo o que tem para falar. Tanto os alertas de coisas que estão acontecendo na via, ou vira à direita, vira à esquerda. Eu, particularmente, não gosto. Então, deixo desativado. Se você deixar aqui só alertas, significa que ele não vai ficar falando para você virar à direita ou à esquerda. Mas, ele vai te falar. Por exemplo, quando tem um radar na sua frente, quando tem um acidente, quando tem um animal na pista. Ele vai sempre te avisar. No meu caso, deixo sempre desativado, beleza? Aqui é a voz do Easy. Para quem deixa ativado, você escolhe uma voz aqui. Comando de voz, né? Ele usa o assistente do Google. Ou seja, a gente já vai ver isso. Mas, quando você quiser colocar o endereço, você pode falar ao invés de digitar. Você configura aqui o idioma que você quer. Volume das instruções. No meu caso, como está desativado, não faz diferença. Mas, por aqui, você mexe no volume. Se você habilitar essa opção, ele vai sempre usar o alto-falante do celular. Para ficar mais alto ali, né? Se você deixar habilitada essa opção aqui, ó. Silenciar o Easy durante as chamadas. O nome já fala, né, galera? Então, quando você atende uma ligação, ele silencia o Easy. No meu caso, já é silenciado. Então, isso não muda. E aqui, o tocador de áudio. Mostrar no mapa. O que é esse tocador de áudio? Geralmente, quando você usa o Spotify, o YouTube Music, qualquer plataforma de ouvir música, se você deixa aqui ativo, ele mostra para você essa opção lá no mapa. Se você usa o Spotify, ele vai mostrar o Spotify lá no mapa, para você não precisar fechar o aplicativo para trocar de música. Próximo menu aqui, economia de bateria. Olha lá, o Easy escurecerá a sua tela quando a bateria estiver fraca e sem conversões próximas. Para um brilho completo, toque na tela. Então, ele diminui o brilho. E se você ter que andar, por exemplo, 5km em linha reta, ele vai ficar escuro o mapa. E quando estiver chegando próximo de você ter que fazer uma conversão, ele liga novamente, beleza? Economia de bateria e deixar ligado ao carregar. Então, ou seja, se você habilitar essa opção aqui, quando você estiver carregando o seu celular dentro do carro, ele automaticamente vai entrar no modo economia. Eu não uso. Só de deixar a tela preta, eu percebo que ele gasta pouquíssima bateria, tá? Então, não tem necessidade aí. A não ser que for uma emergência, por exemplo, se você precisa chegar a algum lugar e seu celular está acabando a bateria, você está sem carregador, aí você liga a economia, beleza? Caso contrário, não tem necessidade. Descendo um pouco mais, a gente tem preferências de direção. Então, aqui no navegação, isso aqui, pessoal, evitar pedágios. O que significa? Se tiver habilitada essa opção, quando você colocar uma rota para fazer, ele vai evitar pedágios. Ou seja, ele vai te dar uma rota alternativa para você não precisar passar do pedágio. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, porque ele pode te mandar para uma estrada de terra, ele pode te mandar para um caminho que é bem mais longe. Então, às vezes o pedágio é, sei lá, R$10,00 e você vai gastar próximo disso, desviando a rota. Então, às vezes não compensa. Mas, se deixar habilitado aqui, ele vai te dar rotas que não tem pedágio, beleza? Aqui, passos de pedágio, é que se você tem o sem parar, né? Se você configurar o que você tem aqui, ele te fala se aquele pedágio em específico aceita ou não o seu cartão. Por exemplo, olha lá. Conect Car, Move Mais, Sem Parar. Então, você pode ir adicionando tudo aqui, porque ele te ajuda a identificar se naquela praça de pedágio aceita ou não esse seu cartão, beleza? Mesma coisa do evitar pedágios, a gente tem evitar balsas, evitar rodovias, via não pavimentadas. Ou seja, se você ativa aqui essa opção, olha lá, no meu caso está evitar todas, olha lá. Então, deixa eu tentar focar aqui, olha lá, no meu caso está para evitar todas. Então, ele sempre vai tentar me dar uma rota que não seja de terra. Você pode ou permitir evitar todas ou evitar as mais longas. Então, se for só um pedacinho de terra, ele manda você para lá. Se você clicar em permitir, ele não faz diferença se é longa, se é curta. Ele vai mandar você para lá, desde que seja a menor rota, a rota mais perto. No meu caso está evitar todas. Então, ele vai evitar ao máximo que eu pegue estradas de terra, beleza? Evitar conversões difíceis. Então, isso aqui faz com que você evite multas, né? Ele vai te fazer conversões difíceis, né? Às vezes é até proibido as conversões que o Easy manda você fazer. Então, eu deixo para evitar de fazer conversões difíceis. Ó, personalize seu HEC. Permita que o Easy use percursos anteriores para calcular seu horário estimado de chegada. Então, isso aqui é bom porque o Easy vai aprendendo, né? Sobre você, sobre a velocidade que você dirige. Se você anda sempre no limite da via. Se você costuma correr. E vai personalizando e mostrando exatamente a sua rotina, de acordo com como você dirige. Então, vale a pena deixar isso aqui ativo, beleza? Mais para baixo a gente tem tipo de veículo. Então, a gente pode escolher aqui, ó. Particular, táxi ou moto. O que que isso muda, pessoal? No táxi, por exemplo, existem corredores de ônibus que os táxis são liberados. Então, ele já calcula isso aí. A placa do veículo. Quando você põe a placa do seu veículo. Olha lá. Ele só pede últimos dois dígitos. Então, no meu caso aqui é o 68. Então, isso aqui faz com que... Olha lá. Coloque os últimos dois dígitos da placa do seu carro. O EZ te guiará automaticamente baseado nas regras de rodízio veicular de sua cidade. Entende? Então, se você cair lá para São Paulo e está no dia do rodízio da sua placa. Ele vai te mostrar aqui. Então, é uma boa, beleza? Detalhes do veículo é o que a gente acabou de ver. Mas aqui tem algumas opções a mais, ó. Então, o tipo de veículo a gente acabou de ver, né? Particular. Veículos elétricos. Se você coloca em veículos elétricos, ele vai te mostrar eletropostos, né? Lugares que você pode recarregar o seu carro. Então, se você tem um veículo elétrico, vale a pena habilitar essa opção. Combustível preferido. No caso aqui, ó. Por exemplo, se a gente coloca etanol, ele vai mostrar os postos que tem etanol mais próximo da gente. Sem contar, que eu já vou mostrar para vocês como faz. Mas até o preço do combustível você consegue ver por aqui. Beleza? Então, aqui, passe de pedágio a gente já viu, né? Que é o sem parar, aquelas coisas. E o final da placa a gente também já viu. Aqui, ó. Lembretes e alertas. Então, alertas. Olha lá. No meu caso, eu deixo todo. Mas você pode colocar que ele mande alerta apenas da sua rota, né? A rota que você vai fazer. 5 km, 25 km, até 200 km você consegue receber alerta do que está acontecendo na via. Beleza? Lembrete de faróis. Significa que depois das 6 da tarde, alguma coisa assim, ele vai me mandar um alerta lembrando eu de acender os faróis. Mas é super válido isso também. Velocímetro. Eu deixo habilitado para mostrar no mapa, né? E isso aqui a gente já viu agora há pouco também, né? Que é para mostrar dos limites de velocidade. Quando ele vai me avisar tudo. A gente já viu isso. Mas você consegue ver por aqui também. Próxima opção aqui são postos de combustível. Então, aqui você consegue tanto ver preço de combustível quanto atualizar os preços. Então, por exemplo, eu deixei combustível preferido o etanol, né? Mas aqui mostra a lista de todos os postos que tem, todas as bandeiras, né? Você pode, se você tem uma preferida, você deixa habilitado ela que ele vai sempre te mostrar as que você escolher. Eu deixo todas, né? Eu não tenho preferência de posto. Aqui, ó. Então, aqui você pode escolher para mostrar os postos mais perto, com os melhores preços ou por bandeira, né? Então, vai da sua opção aí. Eu deixo sempre para mostrar o mais próximo, beleza? Perguntar para atualizar preço. Quando você chega num posto de combustível, o Easy vai saber que você está num posto, né? Pela sua localização. E aí, ele vai te perguntar se você quer atualizar os preços de combustível daquele posto. Eu sempre estou atualizando, tá? Às vezes eu acho algum posto barato, eu faço questão de colocar aqui para outros motoristas verem, beleza? Então, para a gente saber o valor do combustível aí, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, como se a gente quisesse ir para algum local. Clicar em posto. Então, aqui ele vai mostrar os postos que estão mais perto. Olha, por exemplo, o mais próximo de mim é o Ipiranga. E o valor do etanol lá está R$ 3,99. Olha lá, foi atualizado há seis dias atrás. Três pessoas alertaram sobre o preço desse combustível. Depois dele, vai ter esse Shell aqui, que está R$ 4,9. O etanol lá está R$ 3,89. Depois vai ter esse posto lá na Rui Rodrigues. 5 km, R$ 3,77 o etanol. Foi atualizado há 17 dias atrás. Então, é dessa forma que a gente consegue ver o preço do combustível pelo Easy, beleza? Próxima opção aqui é o Velocímetro, né? Mesma coisa. A gente acabou de ver isso. Então, vocês podem ver que tem mais de uma forma de achar as partes do aplicativo aí, né? Esse Velocímetro aqui a gente já achou ele pela terceira vez, né? Tocador de áudio. Então, olha lá, é o que eu tinha falado agora há pouco. Você pode escolher o que é o tocador de áudio, primeiramente. Então, se você usa o Amazon Music, deixa eu ver os mais famosos aqui. Olha, o Deezer, Spotify, qualquer um desses que você usa, ele vai mostrar no mapa para você se tiver habilitado essa opção aqui, olha. E se você deixa habilitado essa, ele te mostra a próxima música, beleza? Eu não uso isso aqui, esse celular eu uso só para trabalho, né? No meu pessoal, esse que eu estou gravando até tem, sim. O Spotify instalado ali no Easy, mas não tem muita necessidade também não, beleza? Notificações. Aqui você consegue decidir quais os tipos de notificações que você quer receber. Notificações por push é quando aparecem no seu celular as mensagenzinhas. Então, se você desabilita todas aqui, por exemplo, você trava todas as notificações. Se você quer deixar de um modo mais personalizado, você ativa essa primeira. E, ah, mas por exemplo, essa aqui de anúncios divertidos eu não quero. Então, você vai desabilitando. Orientação por voz, trânsito de feriado. Então, você pode ir desabilitando as que você quer, tem bastante tipo de notificação. Ou você pode desabilitar todas. Essas são as notificações push, mas também tem as notificações por e-mail. Então, olha lá, mesma coisa. Se você quer receber alguns e-mails, você quer receber o seu relatório, mas você não quer saber dos trânsitos na sua região. Então, você personaliza conforme você quer, beleza? Percursos planejados. Isso daqui é bacana, viu galera? Se você vai todo dia para um mesmo lugar, para o seu trabalho, ou sei lá, para a sua escola, você pode colocar um alerta de lembrete. Então, por exemplo, se você costuma entrar às 3 da tarde no seu trabalho, ou na sua escola, ou em qualquer lugar que seja, você costuma sair às 2 da tarde. Se você colocar aqui um lembrete, ele vai te avisar, ó, você tem que sair para o seu trabalho. Então, isso aqui é bacana. Se você conectar a sua agenda, sempre que você tiver compromissos agendado na agenda do celular, o Easy vai te mandar um alerta falando que você precisa ir para aquele evento, né? Para aquele compromisso. Então, isso aqui é bacana também, principalmente para quem for pessoas aí muito ocupadas, né? Cheio de compromissos. Vale a pena. Lembretes. Aí tem lembrete de faróis, né? Que o meu está ativo. Lembrete de criança, né? Você sempre verificar seu carro para você não esquecer uma criança lá dentro, né galera? Isso aqui é para quem é bem esquecido aí da vida, né? Lembrete de hora de sair, é o que eu acabei de te explicar, né? Ele manda um aviso avisando que você tem que sair para o seu trabalho ou para o seu compromisso, beleza? Conta e login. A gente já viu esse menu lá no começo, né? Então, você consegue ativar ele por aqui também. Privacidade. Então, aqui, ó, personalizar seu anúncio, né? Então, baseado no que você costuma ver no seu celular, ele vai te mandar os anúncios. Ficar invisível, a gente já viu também, né? É para outros motoristas não te verem no mapa. Histórico de navegação. Aqui você tem todo o seu histórico de navegação, né? Nos últimos... Ó, você vê que ele separa por mês certinho, né? Caso você clique aqui em excluir tudo, o que ele vai fazer, pessoal? Para excluir tudo, então... Lembrando que... Olha lá, os percursos antigos são automaticamente excluídos. Eu não sei, acredito que seja um ano, né? Ele guarda aí um ano de percursos. O fato é que é bom você guardar, né? Às vezes você tem algum problema, precisa provar que você estava em determinado lugar. Você consegue usar isso aí como prova, né? Locais recentes, ó. Ver ou apagar locais recentes do menu Easy. Então, sempre que você frequenta um lugar, você vai para um lugar, ele fica salvo no histórico. Se você clica aqui, você abre só os últimos lugares que você foi e você consegue apagar um ou outro selecionado. Assistente de voz, né? A gente consegue deixar ele mostrando no mapa. Isso aqui, se você deixa ativo, o Google vai salvando os lugares que você costuma frequentar para te dar dicas de lugares parecidos com esse que você frequentou. Então, eu já falei isso no começo do vídeo. Se você gosta de conhecer novas academias, por exemplo, e deixar ativo isso aqui, então o Google vai, em parceria com o Easy, eles vão te mandar novas academias aí para você frequentar. Beleza? Se você deixar ativo essa opção aqui de mostrar no mapa, vai ter lá um iconezinho para você clicar e digitar. Ou melhor, para você clicar e falar para onde você quer ir. Caso você deixe desabilitado isso aqui, aí você tem que falar ok, Google, para conseguir falar com o Easy. Olha lá, se o que eu falei, ele... Desculpe, não estou entendendo. Só porque eu falei ok, Google, ele entendeu que eu queria falar com ele. Informações da conta, conta e login a gente já viu. Redes sociais. Olha lá, tem um bate-papo, tá? Dentro do aplicativo do Easy. Então, se você deixar ativo aqui essas opções, você consegue receber mensagens dos motoristas que estão próximo de você, tá? Isso aqui é bom, porque às vezes, por exemplo, você passa por um semáforo que tem lá algumas pessoas suspeitas, ou se você presenciou algum assalto, alguma coisa, algum arrastão, você pode reportar aqui, beleza? Aí, apagar conta, termos de uso, nada importante aqui. Então, aqui informações do aplicativo e aqui é para convidar um amigo, né? Vai gerar um link aí para você convidar alguma pessoa a usar. Você não ganha nada por isso, né? Bom, então a gente viu todos esses menus aqui, né? Então, agora a gente vai vir aqui em Planejar Percurso. Planejar Percurso, você coloca o lugar que você quer ir e coloca um horário. Você clica aqui no maisinho, ó, você escolhe um lugar para você chegar. Então, vou colocar aqui, por exemplo. Centro de Campinas, tá? Então, aqui eu vou colocar qual horário que eu quero chegar no centro, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho que estar às 11 horas da noite lá no centro. Então, ele me dá uma estimativa aqui falando o horário que eu tenho que sair. Olha lá, ó. Eu vou gastar 32 minutos, saia às 10h28. Então, olha lá, o horário de partida pode mudar com base no trânsito em tempo real. Então, pode ser que quando vai chegando o horário, tem algum acidente, alguma coisa lá na rota, ele vai mandar eu sair mais cedo, entendeu? Isso aqui é interessante também, o Planejar Percurso. Caixa de entrada são as mensagens que eu recebo do aplicativo aí, né? Ajuda e comentários. Então, central de ajuda, né? Para você ver tutoriais e até entrar no chat com o pessoal do Easy. Você pode alertar um problema, enviar logs, eu confesso que eu não sei o que é. Enviar logs é para você compartilhar aí, né? As suas rotas com o próprio aplicativo. Eu confesso que eu não sei bem para que serve. Desligar aqui é para você sair do aplicativo, beleza? Agora, pessoal, eu quero mostrar uma das coisas mais importantes para vocês. Então, esse menuzinho aqui do canto, a gente já explorou ele inteiro, tá? Então, agora a gente vai... Por exemplo, quando a gente está andando, a gente consegue avisar sobre problemas da via, né? Então, você pode reportar trânsito, animais na pista, rua interditada, tudo que tem na via. A gente, como motorista, pode ajudar outros motoristas. Então, vai ser sempre clicando aqui, ó. Nesse triângulo com mais. Então, aqui tem várias opções, ó lá, ó. Trânsito, polícia, acidentes, perigo, via interditada, faixa bloqueada, erro no mapa, tempo ruim, preço do combustível, SOS, bate-papo do mapa e local. Cada opção dessa terão outras opções dentro. Então, por exemplo, aqui no trânsito, a gente pode reportar se o trânsito está baixo, intenso ou parado. Aí a gente clica em alertar ali, ele vai mostrar no mapa o que a gente acabou de alertar. Polícia. Polícia, né? Polícia oculta do outro lado da rua. Então, a gente pode reportar isso aí também. Acidente. Acidente normal, engavetamento, outro lado. Perigo. Obras, carro parado, semáforo quebrado, buraco, objeto na via. Então, tem várias opções aí que a gente pode reportar. Via interditada. Aqui a gente marca qual é a rua que está interditada. Vou colocar aqui depois. Mas ele vai aparecer esse ícone aqui, porque eu falei que tinha uma rua interditada. Ele está esperando eu mostrar qual é a via que estava interditada. Faixa bloqueada. Olha lá. Faixa da esquerda, faixa da direita, faixa central. Então, você consegue deixar bem específico o que está acontecendo na via. Isso é muito legal. Erro no mapa. Erro no mapa. Se você clica em erro do mapa. Você pode fazer um comentário aqui falando qual é o erro. Então, você pode falar. Essa rua não existe mais. Essa rua é contramão. Essas coisas, entendeu? Olha lá. Ele ficou o ícone aqui esperando reportar qual é o erro do mapa. Entendeu? Aqui no tempo ruim, olha lá. Pista escorregadia, alagamento, neve na pista, neblina, via com gelo. Várias opções aí para a gente deixar bem específico o que está acontecendo. Preço do combustível. Você deve estar em um posto de gasolina para atualizar os preços. Entendeu? Então, quando você chega em um posto de combustível, você clica aqui. Clica aqui em preço do combustível. E aí, ele vai perguntar para você quanto está o etanol, quanto está a gasolina. E aí, você pode ir atualizando. Dessa forma, a gente ajuda todos os outros motoristas que querem pesquisar por posto de combustível. Se você clica aqui no SOS, ele te dá três opções. Olha lá. Outros, o Eezers, pode ser que você precisa de ajuda com o seu veículo e você precisa que outros motoristas te ajudem. Isso aqui, às vezes, por exemplo, você precisa... Seu carro descarregou a bateria, você precisa de algum motorista que tenha lá um cabo de fazer chupeta, por exemplo. Você clica aqui, outros motoristas vão ver que você está precisando de um cabo de fazer chupeta. Então, talvez alguém possa ter e te ajudar. Se você clica aqui em chamada de emergência, ele liga para a polícia. E assistência, auto, 24 horas, ele vai procurar um guincho credenciado pelo aplicativo, né? Acredito que seja pelo Google isso, tá? Mas ele vai achar um guincho para você, beleza? Então, aqui a gente tem bate-papo do mapa. Se você clica aqui, você consegue abrir bate-papo com outros motoristas que estão próximos. E local aqui, se eu não me engano, ele vai abrir a câmera para você tirar foto, olha lá. Tirar foto e gravar vídeo. Nunca usei, tá? Então, aqui, ó. Para onde? Aqui você pode clicar o lugar que você quer ir. Você pode ver que tem aqui meus últimos lugares que eu fui, né? Então, se eu clicar em um desses, ele já vai direto. Lugares salvos, né? Geralmente, quando você vai para um lugar, você pode salvar esse lugar. Então, ele vai ficar aqui na lista de locais salvos. Para adicionar um local, você clica aqui e adiciona o endereço. Posto de combustível, restaurante, estacionamentos. Então, aqui, olha lá, mercado. Se você clica aqui no mais, ele vai te dar uma lista gigante de estabelecimentos que tem no aplicativo. Então, qualquer coisa que você precisar, às vezes você está em uma cidade diferente, em um lugar que você não conhece. Você vai por aí. Precisa de uma farmácia. Então, você clica aqui no farmácia, centro comercial, eletroposto, assistência médica, hotéis. Então, tudo que você precisa achar, tem aqui, entendeu? Então, fica mais fácil dessa maneira. Você não precisa pesquisar no Google e depois jogar aqui. Vai direto por ali, beleza? Então, colocando aqui o endereço, ele já vai automaticamente. A gente já vai ver. Vamos, por exemplo, se eu quiser ir para Campo Grande, Campo Grande. Deixa eu colocar uma rua aqui. Por exemplo, a Dolfo Bloch, que é uma rua perto de casa aqui. Olha lá. Ele já me mostrou a estimativa, que eu vou gastar 4 minutos e 2.1 quilômetros. Mas, se vocês repararem, está vendo que aqui tem uma rua cinza, uma rua azul. Então, o que isso significa? Ele me deu uma rota que ele acha que é a melhor. Essa rota está dando 4 minutos e 2.1 quilômetros, certo? Só que como eu faço para ver se tem outras rotas para ir para esse mesmo caminho? Então, eu clico aqui nessa setinha e clico aqui, rotas. Olha lá. Tem pelo menos 3 rotas que me levam para o mesmo lugar. Uma de 4 minutos, uma de 5 minutos, uma de 6 minutos. Essa de 4 minutos, 2.1 quilômetros. Essa daqui, 1.8. Essa, 2.2. Então, se eu quiser chegar mais rápido, eu iria nessa, de 4 minutos. Se eu quiser a mais curta, eu escolheria essa, de 1.8 quilômetros. Então, se eu quiser ir nessa, eu só clico aqui em cima. Clico em continuar e ele me deu uma rota nova. Olha lá. Vocês podem ver que diminuiu aqui. 1.8 quilômetros, mas aumentou para 5 minutos. Então, aqui você consegue ver todas as rotas que tem. Beleza? Aqui você consegue adicionar uma outra parada, né? Tanto para abastecer, quanto para comer, estacionamento, né? Você pode compartilhar a sua rota. Se você clica aqui em compartilhar, você consegue mandar pelo WhatsApp, por exemplo. E aí, a pessoa que receber vai conseguir ver que você está no trajeto e o horário que você vai chegar. Esse geral aqui, ele mostra o percurso geral da rota. Se você clica aqui em recentralizar, ele volta lá para a setinha. Beleza? E aí, durante o percurso, se você precisar reportar, você só clica aqui no maisinho e coloca o que está acontecendo na via. Beleza? Então, para a gente sair aqui, ó. Desligar. Só que ele vai fechar o aplicativo, né? Então, dessa forma, olha lá. Ele pergunta se eu quero continuar para lá. Vou apertar cancelar. Beleza? Então, por aqui, a gente consegue ir para onde a gente quiser. Se a gente quiser falar, ao invés de digitar, por exemplo, você está dirigindo. E aí, você quer ir para algum lugar, você clica aqui. Rua Maria Lulu Bocalete. Por exemplo, essa rua que eu falei. Rua Maria Lulu Bocalete. Olha lá. É uma rua que tem aqui no Campo Grande. Então, ele me mostrou. 5 minutos, 1.3 quilômetros. Ah, mas essa é a melhor rota. Olha lá. Ir agora. Vamos ver se tem uma rota melhor. Olha lá. Rotas. Olha lá. Nesse caso, só tem uma rota que vai para esse lugar. Não tem como eu cortar caminho. Então, eu tenho que ir por ela. Beleza? Mas, se eu coloco o endereço mais longe, por exemplo, lá para o centro de Campinas. Olha quantas rotas que tem, pessoal. Apertar aqui, ir. Novo percurso. Olha lá. Aqui ele já me mostrou duas, está vendo? Uma em azul e uma em cinza. Mas, eu tenho certeza que tem mais. Então, olha lá. 32 minutos, 19 quilômetros. Então, clicando aqui, rotas. Olha só. Tem três rotas que eu consegui para o centro. 32 minutos, 32 minutos e 38 minutos. Então, essas duas aqui vão gastar 32 minutos. E tanto uma quanto a outra, está dando a mesma quilometragem. Está vendo? Então, meio que tanto faz aí nesses dois. Tem um detalhe interessante aqui também. Está vendo aqui esse alto-falantinho? Se você clicar nele, no meu caso, está o som desligado. Mas, eu posso clicar em só alertas. E aí, sempre que tiver alguma coisa na via alertado por outros motoristas, ou radares, tudo que tiver que eu preciso ser informado, ele vai me falar. Se eu deixar o som ligado, ele vai falar. Vire à direita, vire à esquerda. Então, eu sempre gosto de deixar aqui o som desligado. Mas, por essa bolinha aqui, você consegue também mexer. Beleza? Aqui, a gente também tem o coisinha do Google, né? Para você falar por aqui também. Não precisa colocar um novo endereço. E fica mais fácil. E para finalizar esse vídeo, meus amigos, eu quero mostrar um detalhe super interessante aqui. Que se você fizer dessa maneira, você nunca mais vai perder a saída, né? Então, a gente vê vários casos aí que... Por exemplo, aqui eu preciso seguir reto e virar aqui para a direita. Mas, às vezes, eu viro a outra direita, eu sigo reto. Por que que isso acontece? A gente tem o costume de olhar só aqui no mapa, pessoal. E esse é um erro. A gente tem que olhar aqui em cima, ó. Então, vocês podem ver, ó. Na rua Clóvis Antônio, que está em 130 metros, eu vou precisar virar à direita. Então, o que que isso me mostra? Que ao invés de eu ficar olhando só aqui no mapinha e esperando a hora de virar à direita, eu já bato o olho aqui em cima e sei que em 130 metros eu vou precisar virar à direita. Quando você vai andando com o carro, isso aqui vai atualizando. Então, conforme você vai chegando, ele vai mostrando 100 metros, 50 metros, 40 metros, 20 metros. Aí você sabe que é a hora de virar. Então, sempre ficar de olho aqui. Se você clica aqui, ele vai mostrar todas as curvas que você vai ter que fazer. Essa dica é importante. Fique sempre de olho nessa parte de cima aqui. Porque dessa forma você não vai se confundir. Tem algumas vias que têm três faixas, por exemplo, e você precisa se manter à direita. O que que ele vai fazer? Ele vai mostrar três faixas aqui, como se fosse essa aqui virando para a direita. Ele vai te mostrar três faixas e vai deixar só a faixa da direita branca. As outras duas vão ficar cinza claro. Significa que você tem que manter sempre a faixa branca. Beleza? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Qualquer coisa que eu deixei passar, deixa aí no comentário que eu tento responder a sua dúvida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e aprendido alguma coisa. Beleza, meus amigos? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se eu deixei passar alguma coisa, se ainda você está com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, porque eu faço questão de tentar te ajudar. Se você chegou até aqui, deixa um like aí para fortalecer. E se inscreva no canal. Bora chegar aos 3 mil inscritos. Desejo boas corridas aí aos motoristas. Desejo saúde e boa sorte a todos. E até a próxima, meus amigos. Valeu!